E aí pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Aqui é o Dory e está no sítio pessoal Aniversário do meu netinho, um mês pessoal, olha aí pessoal A decoração é uma coisa mais linda, olha aí fazendinha Foi inspirado na fazendinha pessoal Aqueles que gostaram, deixe seu like Se inscreve aí no meu canal pessoal, rumo a um cá Pessoal, conto com vocês Olha o aniversário do meu netinho Olha aí que coisa linda pessoal, vai vendo Estou esperando vocês aqui no meu cantinho, viu pessoal? Vamos que vamos pessoal Olha aí, a primeira vez que ele faz um mês Olha aqui, que coisa mais linda pessoal E foi inspirado em uma fazenda, aniversário dele O nominho dele é Paulo Paulo pessoal, comenta aí para mim pessoal Paulo Olha aqui o porquinho O carneirinho E a vaquinha com o cavalinho É isso aí pessoal Fica todos com Deus Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida E pro Paulo E aí vovô, e a mãe, e a Samara, e a Mireira, e a Mireira pessoal, e aí Brunão, e aí Brunão, e aí, como é que tá o seu coração, Brunão? Suar. E aí, ó, viu o negócio ali? É que daqui é ruim de acender, né? Tá, a gente tá com medo?